Já teve curiosidade para entender a origem dos mais famosos chapéus usados pelos militares? Então fica colado aí que a sala de guerra vai te explicar O campaign hat, ou chapéu de campanha, é uma peça distinta da indumentária militar norte-americana Sendo usado por suas forças armadas, forças policiais e guardas florestais Bem como pela polícia montada canadense, além de ser também encontrado em alguns outros países pelo mundo É caracterizado por uma aba larga e firmemente alisada para assemelhar-se a um disco E sua copa é pinçada em quatro partes, criando o formato tradicionalmente conhecido como Montana Peak Ou pico de Montana, sendo feito de feltro para uso no inverno e palha para uso no verão Sua origem está ligada aos primeiros colonizadores do oeste norte-americano na década de 1840 Que procuravam usar um chapéu de aba larga para proteção contra o sol Os vaqueiros mexicanos usavam seus grandes sombreros com copas pinçadas Que facilitavam o escoamento de água da chuva E por isso a característica começou a ser replicada pelos norte-americanos Particularmente após a guerra civil americana O Campaign Hat começou a ser usado informalmente por tropas federais enviadas para serviço no oeste do país Onde soldados abandonavam suas coberturas oficiais pelo chapéu de campanha Que era muito superior para protegê-los do sol Esta versão foi desenvolvida pela fabricante Stetson em 1865 Oficialmente denominada Boss of the Plains, ou Chefe das Planícies E embora usasse oficialmente uma copa de topo redondo Gradualmente este foi sendo pinçado pelos soldados O exército foi convencido e nas novas regulações emitidas em 1872 Introduziu o uso do chapéu de campanha como alternativa de cobertura para uso em campo Sendo encontrado nas cores preta, acinzentado ou nos mais populares tons de terra Durante a Guerra Hispano-Americana de 1898 Tropas norte-americanas se caracterizaram pela adoção de uma versão do chapéu Com vincos variados no topo da copa E em 1911 o exército finalmente oficializou o uso do Campaign Hat Como sua cobertura de serviço Ao mesmo tempo, na Inglaterra, o general Lord Robert Baden-Powell Juntamente com sua irmã, Agnes Baden-Powell Criou em 1907 o Scout Movement, ou Movimento dos Escoteiros Adotando o chapéu de campanha como marca registrada do uniforme infantil da organização Que se espalharia pelo mundo O Campaign Hat também marcou seu lugar na história ao se tornar a marca registrada da Força Expedicionária Americana na Primeira Guerra Mundial Sendo usado, inclusive, por seu comandante, o general John Ao entrarem em combate, todavia, os americanos substituíram os chapéus pelos capacetes de aço britânicos Uma proteção fundamental para a sobrevivência na linha de frente Nos anos 30, o chapéu de campanha adquiriu em definitivo sua aba inteiramente reta E era bastante usado ainda no início dos anos 40 Mas com a entrada norte-americana na Segunda Guerra Mundial Foi abolido em favor do bibico Foi nos anos 50 que o Corpo de Fuzileiros Navais introduziu o Pain Hat Para uso por seus instrutores de treinamento básico Sendo seguidos, alguns anos depois, pelas outras Forças Armadas Os instrutores adotaram com orgulho suas novas coberturas Que lhes confere uma aparência distinta e amedrontadora ante os recrutas Fazendo com que o chapéu de campanha inspire atenção e respeito imediato onde quer que seja avistado Além de proteger a cabeça do sol, o chapéu também confere ao militar um aspecto bastante elegante Complementando seu visual uniformizado Sendo também um dos acessórios favoritos daqueles soldados que procuram disfarçar a calvície Já que ela acomete um quinto dos homens aos 20 e poucos anos Mas se usar chapéu o tempo todo não é pra você Deixa eu te apresentar a Manual Uma campeã no tratamento pra calvície O tratamento para calvície da Manual é todo personalizado e indicado para os casos iniciais E também avançados Com médicos que te acompanham online durante todo o procedimento Os produtos chegam aí na sua casa com uma embalagem bem discretinha e com frete grátis E os resultados costumam aparecer a partir do quarto mês de tratamento Para ganhar um super desconto no primeiro pedido feito neste mês de abril É só usar o nosso cupom SDGuerra40 E se você ainda está na dúvida É só dar uma olhada no próprio YouTube nos depoimentos de quem já usou a Manual Dá uma chance para melhorar sua autoconfiança e acesse o site Porque a promoção é por tempo limitado O link está na descrição O bibico é um tipo extremamente popular de chapéu Usado por forças militares e organizações civis por todo o mundo Muito útil e versátil por sua capacidade de ser dobrado E guardado num bolso quando não necessário na cabeça Suas origens podem ser traçadas até a França da segunda metade do século XVIII Quando foi instituído o bonnet de police para uso por tropas militares fora do serviço Geralmente essa cobertura era manufaturada pelos próprios soldados Com tecido sobressalente de algum par de calças Constituía-se de uma copa sem aba decorada em cores regimentais E do seu topo aberto saía uma longa peça cônica de tecido Em cuja extremidade se pendurava uma borla Não sendo parte do uniforme cerimonial O uso da peça era bastante personalizado pelos soldados E muitos deles passaram a usar o cone dobrado dentro da própria copa Deixando somente a borla pender para fora na parte frontal do chapéu Essa tendência tornou-se majoritária após as guerras napoleônicas E combinada com a facilidade de armazenamento da peça no bolso Transformou o bonnet de police no bibico fabricado sem cone de tecido Com o topo costurado A borla permaneceu como acessório dos bibicos em muitas nações até o começo do século XX Mas gradualmente foi sendo extinta dessas peças Ao mesmo tempo na Escócia, em 1794 Foi criada a cobertura de cabeça que viria a se tornar uma peça tradicional da indumentária militar escocesa O boné Glengarry Criado pelo coronel Alexander Reynoldson MacDonald de Glengarry Esse boné ganhou sua forma final em 1841 Similar ao modelo francês, mas exibindo faixas quadriculadas nas laterais E um adorno com penas no lado esquerdo A partir de 1868, o Glengarry passou a ser usado por todos os regimentos britânicos Sem as faixas quadriculadas escocesas Até que foi substituído em 1897 Pelo breve boné austríaco Um bibico que pela primeira vez apresentou os dois característicos botões dourados na frente Que prendiam uma extensão de tecido que cobria as orelhas e a boca Inspirado num modelo austríaco E que assemelhava-se ao uso de uma balaclava no inverno Apesar de rapidamente substituído em 1902 Pelo Cap Broderick O bibico foi mantido em uso pelo nascente Royal Flying Ou Real Corpo Aéreo Que em 1918 se tornaria a Real Força Aérea E somente em 1937 O bibico foi reintroduzido formalmente Pelo restante das Forças Armadas Britânicas Já os norte-americanos tiveram seu primeiro contato com o bibico Na França em 1917 Quando seus soldados abandonaram o uso do chapéu de campanha Pelo mais prático modelo francês Que podia ser facilmente guardado e trocado pelo capacete de aço Visto que não era conhecido em seu país O bibico acabou sendo batizado pelos expedicionários americanos Como overseas ou boné para uso no estrangeiro Um termo que prossegue sendo usado até hoje Após a Primeira Guerra Mundial O modelo foi mantido somente pelos aviadores norte-americanos Que gostavam do bibico por ser usado por baixo dos fones de ouvido Mas em 1939 A cobertura foi finalmente oficializada pelo exército E amplamente utilizada por seus militares na Segunda Guerra Mundial Passando a ser também conhecido como Garrison Cap Ou chapéu de aquartelamento Na Rússia o modelo foi introduzido no começo do século XX Inicialmente como peça de vestimenta dos seus aviadores militares E daí origina-se o seu nome por lá Pilotka Uma contração de Pilotkaper A Pilotka substituiu a complexa Budianovka no começo da Segunda Guerra Mundial E permaneceu em uso pela União Soviética Até sua dissolução em 1991 O exército brasileiro também utilizou o bibico Introduzindo-o em 1935 Os soldados da Força Expedicionária Brasileira Fizeram amplo uso deles na Itália Abandonando por completo seus caps de pala Inclusive os oficiais Assim como os expedicionários americanos na Primeira Guerra A versatilidade do bibico E sua facilidade em ser trocado pelo capacete de aço Fizeram a diferença para esta escolha Embora tenha caído em desuso pelas forças terrestres Nos anos 60 e 70 O bibico permanece uma peça de indumentária Valorizada pelas forças aéreas E no Brasil é justamente a FAB A que mais faz uso desta peça de vestimenta Os anos posteriores à morte de Napoleão Bonaparte Trouxeram à vida um dos mais icônicos símbolos Dos conflitos armados do século XIX O quepi Uma cobertura que esteve presente Nos mais famosos campos de batalha daquele período A reinserção da França como potência militar mundial Viu seu exército desembarcar para uma campanha de conquista na Argélia E lá os soldados franceses tiveram que enfrentar os rigores do clima desértico do norte da África Devido ao extremo calor Continuar utilizando seus antigos chacos regulamentares Tornou-se um suplício para os franceses E então os soldados desenvolveram uma cobertura mais leve Com copa alta e coroa rebaixada A qual foi adicionada uma pala frontal Para proteger os olhos do soldado do sol inclemente Que tornou-se conhecido como casquete da frique Ou cobertura africana De fato, os soldados gostaram tanto do novo chapéu Que este acabou sendo adotado pelas tropas estacionadas na França Relegando o antigo chaco apenas para deveres cerimoniais Em 1852, todavia, uma nova forma foi introduzida Reduzindo a altura da copa E confeccionada com um tecido ainda mais leve Sendo batizado oficialmente de boné de polícia visé Mas que se popularizaria simplesmente por seu apelido quepi Este possuía um grande visor Normalmente quadrado com pontas arredondadas Batizado jocosamente de bico de pato pelos militares E alguns anos depois Versões subsequentes inseriram botões nas laterais Que prendiam uma jugular Normalmente mantida contraída na parte frontal acima da pala Uma peça de tecido branco Também podia ser presa à parte traseira do quepi Para proteger do sol a nuca do soldado Com a intervenção francesa na Guerra da Crimeia Entre 1853 e 1856 O restante do mundo veio a familiarizar-se com o quepi E com a vitória da França no conflito Restaurando o prestígio do país pelo globo O novo chapéu militar francês tornou-se um item cobiçado no estrangeiro Dessa maneira, o quepi acabou sendo introduzido nos Estados Unidos E adotado formalmente pelo exército no final daquela década Sendo conhecido como Maclellan Cap Uma referência ao general George Maclellan Comandante do exército do Potomac Na primeira fase da Guerra Civil Americana E um dos primeiros autos oficiais a ser visto usando o quepi em campo Embora a versão dos soldados fosse bastante simplificada A dos oficiais geralmente mantinha a decoração bordada na coroa Seguindo o padrão francês A peça foi utilizada em campo na Guerra Civil Tanto pelos exércitos da União Quanto pelos confederados E suas cores podiam variar de regimento para regimento Muito embora o padrão azul escuro para o norte E cinza para o sul fosse o mais encontrado Após a guerra, o quepi continuou a ser a cobertura oficial Do exército dos Estados Unidos até 1902 Quando foi finalmente substituído pelo quepi de pala Num processo similar ao dos Estados Unidos O Império do Brasil também adotou o quepi no final da década de 1850 E o amplo uso dessa peça caracteriza as forças militares brasileiras Que combateram na Guerra do Paraguai Entre 1864 e 1870 Da mesma maneira, o quepi também foi usado pelos exércitos argentino e uruguaio Naquele conflito Os franceses mantiveram o quepi em amplo uso até 1914 Mas depois de alguns meses de combate na Primeira Guerra Mundial Os soldados franceses trocaram seus quepis por bibicos Justamente pela facilidade em trocá-los em curto tempo Pelo novo capacete de aço Adriano Nos anos 20, o quepi foi reintroduzido no exército francês Desta vez já com a moderna e reconhecível Copa inteiramente reta Bem mais alta que nos modelos anteriores Por sua aparência mais cerimonial Acabou sendo adotado principalmente por autos oficiais Com destaque para os generais Após 1940 Atualmente, o quepi é mantido em uso cerimonial por generais E também pela legião estrangeira francesa Que tradicionalmente usa os seus quepis de Copa inteiramente branca E aí, tá gostando da nossa lista de coberturas? Quer que a gente continue? Conta aí nos comentários Mas antes de ir embora Confere a nossa lista de vídeos Premium Já está no ar a história completa da bomba atômica pela Sala de Guerra São três episódios recheados de informação Totalizando três horas de documentário Como você nunca viu antes Para entender de vez esse episódio definitivo da nossa história recente Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos Considere colaborar conosco Você pode nos ajudar mandando um pix pra gente Ou então na nossa campanha lá no Apoia-se Onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp E ter seu nome exibido aqui nos vídeos O link tá bem aqui na descrição Bom, se você gostou desse vídeo Não esquece de compartilhar ele com seus amigos Também dá um joinha pra gente E se inscreve aí na Sala de Guerra Pra não perder mais nada Eu vou ficando por aqui E agradeço novamente a sua audiência E aquele abraço Da Sala de Guerra